Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente acabou de sair do restaurante Me Compare Turidu, o restaurante show aqui na Sicília. A gente veio descobrir um pouquinho mais da gastronomia local e acabou tendo uma aula de sabores da ilha. Quem vai conversar com a gente é a Roberta, o chefe Gianluca e o sommelier Giovanni. O que é o que é a comida? O que é a comida, na nossa visão, o valor que tem é o valor humano. É isso que faz a diferença, falar de cimbo e basta não tem muito sentido quando não se faz ver qual é a história, o ligamento com o território, as tradições. Dentro do cimbo há um fator um forte forte e também um fator cultural. Nós somos uma visão de slow food que eu amo definir pura, na verdade, a visão de slow food é cimbo bom, pulido e justo, sem intermediações. De fato é o que fazemos nós, nós temos apenas contatos diretos de pequenos produtores. Considerando que somos 60 fornitores diretos de cimbo, o fato de que nós somos um povo de fato que nos séculos é sido colonizado, faz assim que somos um povo que se é arricchido de tanta cultura, também gastronômica. Então temos os influxos gregos, os influxos arabes, que seguramente se avvertono mais na cozinha da terra siciliana. Muitos dos piados siciliani nascem como piados popolários e muitos são, historicamente, de emulções de piados de famílias mais ricas. Por exemplo, a caponata nasce, porque na receita original era o peixe capone, de que, na verdade, podiam usufruir apenas as famílias mais ricas. E então a versão popular do mesmo prático fez assim que a parte das verduras fosse um pouco mais rinforzada e no tempo se perdeu o capone. Música 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 Não sei se dá pra ver na câmera assim, mas a cor dele é bem vermelha, é o intenso assim, ele é bem intenso. Você vê que é uma carne que ela já é um pouco mais selvagem, é uma carne que é mais forte, acho que até por isso esse perfume tão presente. Como eles fazem pra ter essa criação solta e ter essa camada de gordura aqui é genética, porque não é fácil. E a Roberto tava contando pra gente antes que ele ganhou o prêmio como o melhor presunto da Itália. E aqui, olha, olha que bonito esse desenho que ele faz, isso é tudo a gordura que fica no meio da carne. Isso aqui é sinal que a hora que eu botar isso na boca você vai derreter. Hum, e teve o detalhe super importante que foi fatiado mecanicamente, né? É. E aí preserva toda a gordura intacta pra ela derreter só na sua boca e não na máquina. Olha só que interessante. Momentos de meditação. A gordura dissolve na boca, se eu não quiser mastigar é só deixar ele ali que ele vai dissolver. É muito bom isso aqui, gente. Ele tem um sabor mais forte, tem um sabor mais... Mas ao mesmo tempo ele é delicado. E a gordura vai dissolvendo a carne e o... Hum. Hum. Cara, isso é muito bom, vocês não têm ideia, são dois anos envelhecendo isso aqui numa caverna. No meio de uma montanha, 700 metros de altitude. Um porquinho que ficou dois anos comendo coisa do meio do mato, correndo, livremente, feliz e contente. Então imagina o que ele entrega pra gente. Ele entrega essa carne maravilhosa, que tem uma gordura que derrete na boca. Esse presunto aqui é tão bom que ele faz o mesmo cristalzinho, claro que por princípios diferentes, mas ele faz aquele mesmo cristal que tem o parmigiano-rediano e o granapadano. Então na hora que você morde ele, você sente isso aqui, ó. É como se fosse um solzinho. E cara, é muito bom, vocês não têm ideia. Eu vou comer porque vocês só vão descobrir quando vocês vieram na Sicília comer esse presunto aqui. Meu, muito bom. Vamos provar com o vinho. Meu, muito bom. É legal que ressalta o dulçor da carne. Então aqui o vinho ele te realça esse doce que tem a carne do porco. E isso é o legal de você ter um somelier que entende da carta, né? Foi tudo feito rapidinho aqui. A gente decidiu os pratos, a gente conversou, viu o que que é provar, qual que é a história que a gente vai mostrar pra vocês. E o Giovanni sugeriu todos os vinhos já na hora, assim. Não era alguma coisa que, ah, sempre esse prato vai com esse vinho, sempre. Não, ele pensou na estrutura toda do cardápio, tudo que a gente ia comer e o que que é combinar com o que? 10 com estrelinha pra todo mundo. A cozinha tá muito boa, a sua bilheta tá muito boa, o conceito é muito legal. E a gente realmente está apaixonado pelo lugar, de respeitar as estações, respeitar os produtos, de ter um produto com excelência desse nível que a gente está provando aqui, ter uma carta de vinho boa, é muito difícil. Isso é, diciamo, o que representa muito a Sicília, ouvele, a nossa caponatina, a Inagro Dolce. Queiro é o Schimbeci, que é uma versão da caponata siciliana sul Messinesse. É a nossa clássica, nossa, histórica parmigiana. Com esse prato abitamos esse vinho, um nero d'avola, vinho entre os mais importantes da Sicília e do Vitinho, pequeno produtor, estamos em Pachino, na sua zona de máxima expressão. Então pegamos essa autêntica caponata siciliana, então vocês sabem que a caponata é um prato siciliano, e vamos provar. Ela não é exageradamente doce, você sente o peperoni, você sente o tomate, você sente a brinjela, ela não é exageradamente cheia de óleo. É muito bom, você sente um pouco de menta, você sente uma refrescância assim, é totalmente diferente da caponata que a gente conhece no Brasil, é muito bom mesmo. Coisas de menina, olha que bonito esse prato, e olha que bonitinho essa rendinha aqui, eu achei uma graça. Mas vamos para o que interessa. Vou começar pela parmigiana. Hummm, a caponata não é difícil de fazer, porque são poucos ingredientes, berinjela, tomate, queijo, praticamente. Fica uma delícia. Vou provar a caponata do território aqui. Essa aqui vai com batata. Hummm, que delícia. Como é que pode o mesmo ingrediente mudar tanto de sabor, né? Que um é seco, depois é frito, puxa o óleo, o outro já puxa um pouquinho mais o aceto. Uma delícia. Esse prato aqui é bem refrescante. Bem gostoso para cada verão. E aí, como é liberado? Muito bom. Muito bom. precisamos de cerca de 10 ou 12 minutos de cozinha no tempo, aproveitamos para preparar a base da turizu, então colocamos um fio de óleo em Sicília não pode faltar só óleo de oliva colocamos o aglio eu uso o aglio, é simplesmente descoçado e deixado em camisa para que não seja muito invasivo no gosto da pasta usamos os capperi, le olive, um pouco de água de cozinha depois colocamos os pomodores, este é um datterinho muito doce acido, ponto giusto facciamo um pouco cuocer a salsa mas estando atento que o pomodoro não deve ser muito coto affinché rimane al dente usamos a nossa alice um bocadinho de peperoncino a nossa salsa é já pronta agora falta só a pasta, outros 5 minutos, a pasta é pronta simples, fácil e saborosa uma coisa boa não deve ser por forza complicada na semplicidade, se acima tudo para mim é importante fazer mantecar a pasta em patella eu dou sempre cerca de 2 minutos de cozinha em patella você toma mais sabor sim, começa, como se diz, amalgamando para bem no caso, agora cortamos o agosto é importante, nas pastas, fazer friofinar a pasta entre eles, para que deixe o amido que é o que te ajuda a amantecar, uma ótima amantecação é o mesmo processo de fazer um risoto sim o meu perfume é muito bom eu vou te mostrar um segredo na cozinha é importante ter todos os sensos bem desenvolvidos sobretudo como o sal, o sommelier, e também o cuoco uma pasta ótima de sal friofina um ótimo profumo então quando você sentiu que aquela pietância é bella ou faz um... já só o olor é bella apetitosa quer dizer que é equilibrada de sal você vê que está começando a rilasciar os amidos vai ficar mais cremoso sim, vai ficar mais cremoso mas deixando cada ingrediente intacto o fogo friofina, amantecamos com um fio de óleo sempre extravergine d'oliva e uma espolverada de prezema até que tudo resta fresco molinha catturada sopra piccola decorazione e o piato é pronto esse é o nosso espagheto à torino a ideia nasce de fazer uma síntese de duas receitas muito novas que são a pasta catanese e a pasta leoliana nós unimos diferentes elementos então, a leoliana, o capperi de salina, o presidio zero food e os pomodores enquanto, quanto a receita catanese, nós temos dois elementos a torrata mollica, que seria a mollica tostada e a masculina a masculina da magia é um presidio zero food o cheiro que está vindo desse prato, vocês não tem ideia muito bom olha a manteigatura que ele estava falando aqui não tem pano não tem manteiga não tem nada disso é só azeite de oliva extravergine e está vendo como ele forma esse molinho cremoso aqui é tudo com a amido da massa é, eles chamam de manteigatura para a gente parece que é com manteiga, mas não é não tem nada de manteiga, porque manteiga que chama burro, né? é muito bom, vocês não tem noção a gente no começo com o cheiro parece um pouco que a lítio vai ser muito forte mas não, é tudo bem harmonioso ele tem esse sabor da alcaparra assim que é bem presente mas não é aquela alcaparra muito forte tem um picantezinho que é bem gostoso também que já indica o sul da Itália, né? a gente já começa a ver que o sabor aqui é um pouco mais picante humm, a pasta é muito boa e ficou perfeito, porque parecia que ele ia deixar muito cozido mas não tem bastante tempo ali, né? puxando, né? isso também é indicação no grano duro, bom, né? é, dá pra fazer isso com qualquer massa não, essa receita que fez, se fizesse com uma massa que não fosse boa ela ia estar aqui muito cozida e ia estar uma meleca mas meu, está muito bom humm, humm humm é muito bom, né? humm meu Deus do céu é muito bom o ponto da massa é uma coisa impressionante parece que vai desmanchar e ela fica al dente, é muito boa essa massa aqui voltamos à Etna com a ghiota de peixe espada um piato tipicamente messinese cappero e oliva protagonista insieme ao pomodoro e aqui temos bisogno de um vino fresco, pulido e que nos dá um pouco de ternino, visto que tem a salsa de pomodoro com um relo masculino e de benante vinificado rosado estou com água na boca aqui já desse peixinho olha o tanto de alcaparra que tem aqui, olha são umas alcaparras grandes, né? para o nosso padrão de alcaparra brasileira e azeitona, olha tem azeitona, tem alcaparra tem o molho de tomate que está com uma cor linda e tem o peixinho que eu acho que deve estar desmanchando olha humm você sente azeitona você sente o molho de tomate você sente o peixe ele tem um sabor de marma um pouco mais suave ele não é aquele sabor forte vamos ver com o vinho como é que fica e a textura do peixe está perfeita humm é muito bom isso aqui humm Vinicius não quer mais ir embora da Cecília, hein? eu adoro quando isso acontece as duas vezes você dá aquela garfada e o prato está fantástico depois você toma o vinho e o negócio ainda vai lá para cima nossa está muito bom muito bom mesmo você sente o molho aí, amor? eu sente o molho no vinho gente, que lugar lindo, né? muito bonito nossa, é muito bonito, gente olha só a decoração olha que legal olha, sente o vinho olha, o Vinicius é apaixonado pelo vinho vinho da Cecília esse pedaço de formagem de capra argentana também nesse caso falamos de presídios o presídio, essa vez, é da zona de agrigento e o presídio é sobre a raza que se chama, apunto, capra girgentana que as caras características são as caras de agrigento e isso graças a Carlo Amodeu, uma das histórias mais bonas do recupero do território da Siciliano, porque, de jovem, se apaixona-se das api e descobre que no Vulcano cê era uma família, apê nera-sícola, não ibridada. Ele decidiu de transportar a apê regina e essa família, esse núcleo de api, da zona do Vulcano, então, da Leone a Palermo, e lá começa com os fundos personales e o trabalho de apicultores. E depois temos ainda a nossa marmelada, que é o primeiro projeto de auto-produção do nosso restaurante. Primeiro queijo com açafrão. Queijo com açafrão é chique, né? Bom, esse primeiro que é mais leve vamos colocar com geléia aqui. Com geléia de Tangerina essa, né? É, e você vê que é uma geléia bem diferente, porque ela é meio branca, é aquilo que ela falou, vai com uma casca. Então, ela não é uma geléia transparente, não sei se dá pra vocês verem direito. Sim, ela é cheia de gruminho, né? É, e ela é um pouco mais clara, assim. Vamos ver, estou curioso pra ver. Pedi pra provar depois de limão também. Hum, o cheiro de açafrão que vem daqui. Vocês não tem noção, parece que você está no mercado árabe. Gente, açafrão é açafrão, tá? Hum, é uma explosão de sabores, assim. Você sente o sabor do açafrão. Você sente o sabor do queijo, você sente o sabor da geléia e tudo se mescla na sua boca e... É muito bom. Não tem muito como descrever, gente. Desculpa, mas tem coisa que dá pra descrever e tem coisa que não. Mas é muito bom. Esse aqui tem umas ervinhas, né? Vamos ver como é que está. Hum, uau. Que diferente. Hum, é cebolete. Tem um saborzinho de cebolete. Tem essa canada de dizer que tem aquele fundinho cheio de cebola, mas... É, é uma coisa que se aproxima, assim, numa linguagem popular, digamos. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou botar um pouquinho de mel pra ver o mel. Hum, esse mel é próprio, aquele mel é um pouco cristalizado, assim. Vamos ver como é que é esse mel das abelhas negras da Sicília. E é engraçado, porque a gente tinha perguntado pra um cara que trabalha com abelha em Milano. Em Milano ou em Milão, né? Vocês entendem. Eu falo um pouco Italiano e um pouco Português. Mas a gente tinha perguntado pra um cara que trabalha com abelha em Milão. E o cara tinha dito que não tinha abelha nativa aqui. Era tudo africanizada. Aquela abelhinha que a gente conhece, bonitinha, lustradinha, que te pica. Ele tinha dito que era tudo assim. E agora a gente descobriu que tem uma abelha que é presídio slow food, que é nativa. Não é violenta, ela não te pica. Hum, e o cheiro do meu é bom. Hum, junto com a cebola, junto com... Hum. 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 É muito bom. O Taledio. Tem uma coisa que a gente sempre fica com dúvida aqui na Itália. E eu acho que provavelmente a gente vai ficar com dúvida na França também. Quando você tem que comer a casca e quando você não tem que comer a casca. Porque teoricamente eles tem que te falar quando tem que comer a casca ou não. Mas às vezes eles não falam. Porque talvez seja tão óbvio que você pode ou não comer a casca que eles não falam. O gorgonzola a gente já sabe que não pode comer a casca. O paramediano reggiano e o grana padano a gente sabe que pode comer a casca. Esse Taledio aqui eu não sei se eu posso comer casca. Então eu vou tirar. Talvez alguém fique bravo comigo e olhe o meio que tá tirando a casca do Taledio. Mas... Sabe que tem muita gente que faz aqui na Itália? É... Usa a casca do queijo. Dá uma boa lavada. E coloca na sopa. É verdade. Mas aí é o caso do paramediano reggiano e do grana padano. Mas é muito diferente do Taledio que a gente conhece. Eu vou botar um pouquinho da geleia. A geleia tá boa. Olha ela vai. Essa geleia é muito boa mesmo. Feita com a casca você acha que vai ficar amarga, mas não. Ela é... Sabe o que lembra? Lembra aquela casquinha de laranja cristalizada que a gente come. Come com café, né? É. Outra coisa é a geleia. Tem um lugar que pode botar geleia em qualquer queijo. E tem um lugar que não pode. Teoricamente a geleia vai melhor que em queijos de Estadionato. Ou mapeados ou envelhecidos. Agora o semi-estadionato que é um semi-envelhecido pra gente. E esse é o da geleia. E o mais legal é que cada um desses queijos vem de um produtor diferente, né? Muito legal ter esse no cardápio de um restaurante. Não sei como é que eles organizam 60 produtores diferentes, mas eles não compram. E o Vinicius roubou toda a minha geleia de tangerine, né? Não, eu não vi ainda. Ah, olha, esse é um estadionato porque ele ainda não quebra, mas... Ele quebrará um dia. É. Hummm. 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 Ele tem sabor mais forte da cabra. Com a geleia, né? Hummm. Muito bom. Queijo é queijo, né gente? Pelo amor de Deus. Experimenta comer queijo com geleia, se você não comer ainda você vai gostar. E sai daquela história do brie com geleia de hortelã, né? Não. De pimenta. De pimenta. Tenta umas coisas diferentes. A Daniela já comeu tanto queijo com tanta coisa que ela esqueceu que o brie come com geleia de pimenta. Que é bom também, vai. Um brie com geleia de pimenta é bom pra caramba. Mas dá uma variada aí. Pega um queijinho de cabra e coloca uma geleia de tangerine. Pode pegar até um parmesão e botar alguma coisa aí. Esse é nosso cuscuz. Uau, que belo. 18.5, senhor alcoólico. Pra gente finalizar esse almoço, jantar, eu não sei. A gente tá aqui há muito tempo. Tudo muito bom. Eu não tenho dúvida que esse doce vai estar no mesmo nível. Que cremosinho esse negócio. Gente, é muito bom. Gente, é muito bom. Mistacho. Amêndoa. Baunilha. Canela. Venho para Sicília. Muito bom. O lugar é maravilhoso. A gente adorou a experiência. A Sicília, a cada dia, surpreende a gente mais. E esse restaurante, em cargo da Roberta. Uma história incrível. Os produtos são excepcionais. A gente tá muito feliz. Muito feliz de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se gostaram, deixem aqui o like. Deixem nos comentários o que vocês gostariam de provar aqui da Sicília. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.